Olá rapaziada, tô com a Agatha aqui, acho que vai só nós né? Acho que é melhor. Na verdade vão vocês dois, vão vocês dois. Eu vou lá e espero vocês lá embaixo, pode ser? Pode ser. Vamos conhecer o túmulo. Se for. Seja bem vindo. Olha, desse castelo. Aqui você pode reparar que a energia é mais densa. Aqui é... E aí E aí E aí E aí acha aqui pra começar né começar a ocupar aqui mora a força dele que o assentamento dele é o assentamento é um segredo é muita coisa que a gente não fala uma coisinha que eu posso falar aqui ó o tatu cabeça de tatu o maior couveiro é o maior couveiro mais lá buraco também essa pai atrás de obra é uma parte do couveiro o couveiro me deu ela para bem velha aqui já enterrou muito muita gente eu enterrou ficar de gente e aqui o nosso turno é aberto uma vez por ano somente tem uma coisa errada aqui não não tem só animais peso já foi isso o tempo que as pessoas pegavam a cabeça de um culto ela pra cá de um humano né ligar bem muitas pessoas faziam isso mesmo da antigo a gente ouve muita história né mas também é necessário não é necessário a gente consegue manipular muita coisa e usando boas energias olha que ela é mais do joão caveira ele é chubu seco você tá surpreendendo cada vez mais em cara tá bonita não tá tá mano e trabalhei muito e essa cruz aí que você acha na sua cabeça tudo com muito capricho eu sou muito grato a minha espiritualidade sabe graças a eles eles me colocaram é uma vida muito equilibrada muito próspera e eu não posso reclamar vida financeira não posso reclamar da esposa que eu tenho ao lado eu posso reclamar na minha saúde tudo dá muito certo pra mim e através disso que deu certo pra mim eu consigo também fazer dar certo para muitas pessoas através da guimana curando a vida das pessoas ajudando no amor ajudando o lado financeiro então tem que dar o melhor pra eles antes de eu morar numa casa boa tem que dar uma casa melhor pra eles tem jeito eles são o dono dos meus caminhos da minha vida e aqui é um local que a gente vai trabalhar pra falar a verdade ser aqui pega pra capar trabalho dentro de caixão é pedindo a bomba coisa boa não a já está foi feito já está confirmado a gente pega esses caixão todos esses trabalhos são trabalhos aqui de clientes no caso de clientes de clientes tudo de cliente então porém lembra que eles podem no último vídeo que eu mostrei pode destruição aqueles animais que já daquele caixão joga que ele pode dentro nome da pessoa pimenta às vezes faz um corte com sangue também ele consegue lembrando que aqui em banho só trabalha na linha da justiça né você trabalha para isso aqui por isso aqui é um estupador deu esse daqui conseguiu é estupar o próprio filho mas o filho dele tem doença com aquela nome que ela doença o rosto dele ficou grande grande a criança a criança tem um rosto desse tamanho eu não lembro qual doença que é então não vou ouvir um vômito a groselha e o próprio pai ainda abusou a jossêmen aí a mãe por favor porque o homem sumiu né for agito então até pegar não tem justiça aí nós a gente se convoca a justiça de atacar a vira que ele cobra viu ele cobra é elefantia assim não é a doença eu não porque ela deforma e deixar grande eu acho que é uma das doenças que deixa assim é mas eu acho que também tinha um tipo de problema na cabeça da pessoa não tinha tipo assim a gente tá com uma cumba né aí tá com uma cumba aí aquela cumba ali é pra morrer o prazer dele é uma matéria não é pra morrer o prazer dele descontrolado é pra morrer as vontades dele principalmente preso eu tomou um capote é isso que lá o também faz pia e tá bom subir lá também cair cair no chão pra mim é boa né espiritualidade de rua vivente de vergonha e é isso nosso trabalho escolheu é sempre assim vou chamar o ganho por cada um ponto da casa da caveira gente o jornal tava falando aqui que ele vai ter que confirmar porque como ele falou são trabalhos de clientes aqui então a confirmação nada mais nada menos que é entrar em contato com a espiritual espiritual confirmando que foi feita citar isso sempre tem que ter o objeto de magia e o objeto também o trabalho de agradecimento não é coisa porque o que eu tenho dois trabalhos que melhor com a baratia com 277 reais eu ajudo a pessoa dar o primeiro passo na religião então eu não gosto de cobrar caro porque se você cobra caro da pessoa para e pensa cobras 5 10 mil reais pessoa gasta uma vez já ficou até com medo de voltar na religião no seu tratamento que não é só uma coisa que tem que fazer ninguém consegue agora com 277 a pessoa dá um trabalho com o churro faz uma maçãzinha faz um descarrego a vida eu sou o único que cobra esse valor no brasil tá quem como que faz pra entrar contato comigo sim lógico a coisa boa essa parte do ouro fala meu número e feliz 0 24 9 9 8 11 7 9 5 7 já decorou pra quem pra quem não viu que né tem que repetir deveria é 0 24 9 9 8 11 7 9 5 7 para trabalhos espirituais e também temos também o que a ter se você quiser jogar cartas os oráculos são comigo quer saber seu futuro porque sua vida não tá indo pra frente eu posso te ajudar caramba então treinado em meu profissional a gente tem outra ainda ela também é dona da loja né mestre jonã felícia quer usar o chique quer adquirir produtos batizados pelas mãos do tatá caveira que já pegou uma guia batizou também está saindo guias do mané do sabiá tá saindo esses produtos são guias assim de proteção tem banho de atração batizado com o eixo rei do cabarelo tem energia sexual pra você que quer chamar atenção você que sai pra valada aí antes você toma esse banho que eu tenho certeza que todo mundo vai falar com o o o a como tá com o homem ou lá olha que não trabalho como eu te falei de demanda né que lá já foi confirmado o trabalho que vou tá fazendo agora é isso aqui esse é que um cara muito safado ele largou mulher tá é com três filhos é e também qualquer mulher cara deixou a mulher da merda o cara safadão ela é fiel, ela é boa, o cara largou, traia sempre, já na cara dura, tinha sempre relação sexual, então ela pediu a morte do lado sexual desequilibrado dele, porque ela até vê que ele ama ela, sabe, assim, porém ele não consegue sossegar o Lulu nas calças, entendeu? Sempre que tá pulando. Então aqui eu vou pedir a morte desse prazer dele, então o trabalho é muito bom. E também, depois eu uso o que? No cachorro da caveira, né, como eu falo que a quimbanda trabalha com elementos que realmente vai confirmar a magia, isso aqui é pele de cobra, isso aqui é uma cobra que eu crio lá em casa, uma píton, tá? Ela píton de 6 metros de tamanho, você lembra dela, né? Aham, lembro. Quase 6 metros, cara, tá enorme. Então isso daqui, ó, é o fumo. Isso daqui você fuma nesse cachorro, joga fumaça ali pra, assim como a cobra rasteja, esse homem vai voltar rastejando pra essa mulher. Achei. Para, oi, é o Tata Cabeira! Tata Cabeira, oi, Tata Cabeira, oi, Tata Cabeira, oi! Traz o cachorro pro voo, oi, Tata Cabeira, oi, Tata Cabeira, oi, Tata Cabeira, oi! Ele é o vadinho da morte, ele é o cabulou, ele é o vadinho da morte. Tata Cabeira, oi, 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 Tata Cabeira Música Vós, meu tatá caveira, que é um homem sábio, um homem velho. Vós, que é um homem maduro, que traz a força da maturidade. Vós, me trouxe a maturidade, trazer a maturidade para este homem. Eu não quero mais que ele traia a sua mulher. Eu não quero mais ele de leve trás com outras mulheres. Eu quero ele fiel àquela mulher que ele ama. Eu quero que ele respeita ela. Eu quero que ele dedique o seu tempo somente a ela. Assim como a força do caveira carrega e comanda todas as almas que morreu sem o seu amor ao seu lado. Há de colocar essas almas para deixar esse homem amarrado, preso e aporrentado. Na linha do galo, na linha do cantagalo. E que o prazer dele para outras mulheres possa morrer. Que assim seja, assim será, ele vem vindo em cor de trás da bananeira. Que assim seja, assim será, ele vem vindo em cor de trás da bananeira. O que assim seja, assim será, ele vem vindo em cor de trás da bananeira. Ele vem vindo em cor de trás da bananeira. E que ele vem vindo em cor de trás da bananeira. E que ele vem vinde em cor de trás da bananeira. É o povo, é o soldado da cadeira É o povo, é o soldado da cadeira Ele me enviou, morreu pra dar uma cadeira Ele me enviou, morreu pra dar uma cadeira É o povo, é o soldado da cadeira É o povo, é o povo, é o povo, é o povo